Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET 2 do 4º ano do Ensino Fundamental, Semana 1. E para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só clicar no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto, na parte de cima da tela. As atividades da Semana 1 começam com esse texto aqui, eu quero ler para você. Olá, criança! Você já sabe somar e subtrair, não é mesmo? Cada criança tem uma forma de resolver as operações em sua cabecinha. Nesta aula, queremos que você encontre a melhor forma, a mais fácil para que você chegue ao resultado das subtrações. Vamos resolver os problemas? Número 1. Marina tem um gato que pesa 3 kg e um cachorro que pesa 12 kg. Qual é a diferença entre o peso do cachorro e o do gato? Você consegue responder sem armar a conta? Como fez? Nesse problema, aparece uma palavrinha aqui que a gente deve prestar muita atenção nela, é a palavra diferença. Veja que a pergunta é sobre a diferença entre o peso do cachorro e do gato. Aí você pode pensar assim, ah, eu sei qual é a diferença, o peso do gato é menor do que o peso do cachorro. Só que não é sobre essa diferença que a gente está falando aqui, eu vou te explicar. Em um problema de matemática, quando são informados dois valores, como aconteceu aqui, e existe uma pergunta sobre a diferença entre esses dois valores, isso sugere para a gente uma operação de subtração. A diferença, então, nesse caso aqui do problema, corresponde a quantos quilos o cachorro tem a mais do que o gato, ou quantos quilos o gato tem a menos do que o cachorro. Para descobrir essa diferença, a gente vai fazer a operação 12 menos 3, que é uma subtração e muito simples de ser feita mentalmente. 12 menos 3, portanto, é igual a 9, então, a diferença entre o peso do cachorro e o do gato é de 9 kg. Vamos ao próximo problema. A final do campeonato de futebol feminino termina hoje às 18 horas. Agora são 17 horas e 15 minutos. Quanto tempo falta para acabar o jogo? Sem armar conta, como podemos calcular o tempo que falta para acabar o jogo? Para resolver esse problema, eu vou utilizar a imagem de um relógio, e eu vou pensar apenas nos ponteiros dos minutos, tá bom? Nós sabemos que quando o ponteiro dos minutos sai do 12 e dá uma volta completa e retorna de novo ao 12, isso representa 60 minutos, ou então, uma hora. Mas a gente também pode dividir esses 60 minutos, essa uma hora, em intervalos de tempos menores. Por exemplo, depois que o ponteiro saiu do 12 e chegou até o 3, passaram 15 minutos. Quando o ponteiro sai do 3 e chega até o 6, passaram mais 15 minutos. Depois disso, o ponteiro sai do 6 até chegar ao 9, passaram mais 15 minutos. E do 9 até o 12, mais 15 minutos. Quando o relógio estiver marcando 17 horas e 15 minutos, o ponteiro dos minutos vai estar no 3, na verdade. E quando o relógio marcar 18 horas, que é o horário do fim do jogo, o ponteiro dos minutos vai estar aqui no 12. Então, o ponteiro vai percorrer do 3 até o 6, depois do 6 até o 9 e depois do 9 até o 12. Então, passaram 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos, o que dá um total de 45 minutos. Portanto, faltam 45 minutos para acabar o jogo. Vamos ao próximo probleminha. Uma escola recebeu 438 pacotes de biscoitos. Foram distribuídos 178 pacotes. Quantos pacotes ainda faltam para serem distribuídos? Você consegue responder sem armar a conta? Como fez? Aqui no terceiro problema, para descobrir quantos pacotes ainda faltam para serem distribuídos, a gente precisa fazer uma operação de subtração. 438 menos 178. Mas a ideia é que a gente faça isso sem armar a conta. Veja que aqui eu fiz uma decomposição dos dois números. Eu decompus o 438 em centenas, dezenas e unidades e fiz a mesma coisa com o 178. Centenas, dezenas e unidades. Pensando na operação de subtração, eu consigo fazer 8 menos 8, consigo fazer 400 menos 100 ou 4 menos 1 aqui. O problema é na ordem das dezenas, porque eu tenho 3 dezenas e aqui eu tenho 7 dezenas. Eu preciso subtrair essas 7 dezenas de 3 dezenas. Como que eu faço isso? Aí eu pensei o seguinte, e se em vez de 438 eu tivesse o número 478? Aí eu ia conseguir fazer a subtração tranquilamente, não é verdade? Só que para isso, como você viu aqui, eu precisei adicionar 4 dezenas ou 40 unidades ao número 438. Agora eu já posso fazer a subtração, mas depois eu preciso lembrar que como eu acrescentei esses 40 aqui, eu preciso retirar lá no final. Aí eu faço assim, primeiro subtraio 100 e 478 menos 100 dá 378. Em seguida, eu subtraio os 70, aí eu vou ter 378 menos 70, que dá 308. E aí eu subtraio as 8 unidades, então vamos ter 308 menos 8, isso dá 300. E o que eu não posso esquecer de fazer? Subtrair os 40 que eu acrescentei lá em cima. Então agora eu vou fazer 300 menos 40 e vou obter 260. Sendo assim, faltam 260 pacotes de biscoito para serem distribuídos. Aí olha só, lá no finalzinho tem um recado na apostila do pet para você. Conte para alguém como você conseguiu resolver estes probleminhas. Você pode contar para alguém que está aí com você, ou se quiser, pode me contar, é só registrar nos comentários. Eu te mostrei neste vídeo como eu pensei para resolver estes probleminhas, e agora, se você quiser, você também pode me contar. Então é isso aqui, a gente finaliza as atividades da semana 1 do pet 2 do quarto ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou deste vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos, e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 2. Tchau, tchau! Tchau, tchau!